Colares, colares Belos são teus rios e teus mares Colares, colares Belos são teus rios e teus mares Vem a festejar, abre o coração É muita alegria, é tanta emoção A vitória do povo, a evolução São cinquenta anos de emancipação Vem a festejar, abre o coração É muita alegria, é tanta emoção A vitória do povo, a evolução São cinquenta anos de emancipação Unidos, a unidos de colares Sem palma de samba, agora vai contar A trajetória de uma vila que não tinha autonomia E precisava desmembrar Em vinte e nove de dezembro de mil novecentos e sessenta e um Colares vira município Em busca de um bem comum A história da nossa ilha mudou Não mais pertence à vigia, o sonho se realizou A história da nossa ilha mudou A história da nossa ilha mudou A história da nossa ilha mudou É muita alegria, é tanta emoção A vitória do povo, a evolução São cinquenta anos de emancipação Venha festejar meu coração É muita alegria, é tanta emoção A vitória do povo, a evolução São cinquenta anos de emancipação Unidos, a unidos de colar Se formar de samba, agora vai contar A trajetória de uma vila que não tinha autonomia E precisava desmembrar Em vinte e nove de dezembro de novecentos e sessenta e um Colares vira município Em busca de um bem comum A história da nossa ilha mudou Não mais pertence a vigia, o sonho se realizou A história da nossa ilha mudou Não mais pertence a vigia, o sonho se realizou E aí, meu gente? Miguel, um dia É Sissi Por esta terra lutou Onde estiver, Miguel? Professor Aira Sema O pôs o hino com louco Que beleza? O menino teve escudo E tua bandeira tremular Vem comigo, tá lá Sete perfeitos foram eleitos Para governar este lugar Mas para a estrada surgir A energia chegou E a alegria O povo desta volta se libertou Tá querendo paz, tá querendo amor Tirar a parede a festeja Abre o coração Vamos dar alegria É tanta emoção A vitória Alô, comissão de ver A evolução Com cinquenta anos de emancipação A unida fez Abre o coração É muita alegria É tanta emoção A vitória Alô, presidente Alô, presidente Com cinquenta anos de emancipação Unidos A unida de colar O que é que tem, meu amor Agora vai contar Alô, Paulo Eu tinha uma filha Que não tinha autonomia E precisava desmembrar Alô, presidente Aquele abraço Em vinte e nove de dezembro De mil novecentos e sessenta e um O que aconteceu, Vitor? O Rares vira um município Em busca de um bem comum E aí? A história O lugar de quem? Na nossa ilha mudou Não mais pertence a vigia O sonho se realizou A história Na nossa ilha mudou Não mais pertence a vigia O sonho se realizou Alô, Deusinho? Alô, Deusinho? Parabéns! Ninguém tem se encalado Por esta terra lutou E aí, Zé? Professora Ira Sema Alô, Duga Depois do hino colou Vem no swing Vem no swing Eu abrigo o teu escudo, e tua bandeira tremular Sete prefeitos, novecentos, para modernar esse lugar A estrada surgiu, a energia chegou, eu trouxe alegria Tudo iluminou, o povo desta terra já se libertou O homem não vai estar querendo, chegou, vem a besteira O meu coração é muita alegria, tanta emoção A vitória do mundo, a evolução São cinquenta anos de emancipação, vem a besteira O meu coração é muita alegria, tanta emoção A vitória do mundo, a evolução São cinquenta anos de emancipação, unidos A unidos de colar, está muito feliz Agora vai contar, conta, conta A trajetória de uma vida que não tinha um nome já E precisava desmembrar Em vinte e nove de dezembro de mil novecentos e sessenta e um A beleza Colares vira município Já é, já é Em busca de um bem comum A história da nossa ilha mudou Não mais pertence à vigia O sonho se real E que legal, que legal A história da nossa ilha mudou Não mais pertence à vigia O sonho se real Miguel Bundi Por essa terra lutou Professor Aira Zema O pôs do hino com o louco O menino teu escudo E a tua bandeira tem o lar O pôs do hino com o louco O sete prefeitos foram eleitos Puxa lá viagem Agora vou tentar Neste lugar A estrada surgiu Pode ter O dia chegou O sonho A alegria Tudo iluminou O bom de esta terra